Bom dia, crianças! Bom dia, família! Como vocês estão? Como vocês passaram o final de semana? Nós tivemos um final de semana que foi bem importante, né? As pessoas costumam dizer que é o dia dos pais, mas eu costumo dizer e tenho certeza que é o dia da família, né? Um dia super importante, muitas vezes. Hoje nós vivemos numa sociedade, família e crianças, onde nós temos diversos tipos de pais. São mães que são pais, são vós que são pais, são tias, são tios, às vezes madrinha, às vezes uma amiga, às vezes um amigo, às vezes duas mulheres, às vezes dois homens. Enfim, crianças, o que importa é que a pessoa que cuide de vocês, cuide com amor e com respeito, né? Isso que é importante pra nós. Espero que vocês tenham passado um excelente final de semana, que vocês tenham tido um excelente domingo, perto de quem realmente ama vocês, de quem realmente dá toda assistência pra vocês, tá? É isso que é o mais importante. A Pro Rita não precisa nem dizer pra vocês que tá morrendo de saudade de vocês. Eu espero que vocês estejam todos bem, a família, as crianças, né? Eu tenho certeza que logo, logo tudo isso vai passar e logo, logo nós vamos estar todos juntos, né? Eu quis escolher pra vocês, crianças e pra vocês, família, uma música, né? Uma música que fale sobre carinho, que fale sobre esse momento que nós estamos vivendo, esse momento que nós estamos tão longe, né? Mas, ao mesmo tempo, nós estamos tentando estar tão perto de vocês. Então, eu escolhi uma música que eu gosto muito, acho que todo mundo conhece essa música, as crianças conhecem, a família conhece, isso que é importante. Eu escolhi ela a dedo, com bastante carinho, tá? Porque ela fala sobre sentimento, fala sobre esse momento que nós estamos longe, mas todos estão aqui dentro do coração, tá certo? Eu vou passar a música pra vocês, espero que vocês gostem, tá? Fica aqui a minha homenagem pra aquela pessoa que realmente é responsável pela criança, pela casa, por todo cuidado, né? Não importa se é mãe, não importa se é pai, não importa se é avó, às vezes os dois juntos, às vezes a família no total, tá certo? O que importa é sim, é nós respeitarmos as crianças, sabemos o tanto que elas são importantes para o amanhã, esse respeito, né? Para nós podermos criar bons cidadones, tá certo? Fica aqui um beijo da Pro, e eu vou colocar a música pra vocês, tá bom? Espero que vocês gostem, tá? Fica aqui um beijo da Pro, e eu vou colocar a música, tá? Amor no estante, nem mil altos falantes Não puder falar de mim Amor sem beijinho, luxo sem cadinho Sou eu, assim sem vocês Circo sem palhaço, amor sem amasso Sou eu, assim sem você Tô louca pra te ver chegar Tô louca pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço, retomar um pedaço Falta do meu coração Eu não existo longe de você Minha solidão é o teu pior castigo Eu conto as horas pra te ver, te ver Mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Mereis sem chupeta, meu senhorileta Sou eu, assim sem você Carro sem estrada, queijo sem cura barra Sou eu, assim sem você Por que é que tem que ser assim? Se o meu desejo não tem mim Eu te quero a todo instante Nem mil alcançalantes vão puder falar de mim Eu não existo longe de você E a solidão é o teu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Eu não existo longe de você E a solidão é o teu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver Mas o relógio tá de mal comigo Crianças, espero que vocês tenham gostado Família, crianças, tá certo? Essa música foi escolhida assim Com bastante carinho Com aquela vontade louca De estar na nossa rotina De estar perto de vocês De dar um abraço em cada um De poder vivenciar cada momento Junto com vocês, certo? Eu tenho certeza que logo, logo Tudo isso vai passar Nós vamos sair bem mais fortalecidos De tudo isso Logo, logo nós vamos estar todos juntos E o mais importante Eu espero que vocês estejam bem Com a sua família Com a pessoa Que estejam junto com vocês, tá certo? Um abraço da PRO A PRO não precisa nem dizer Tanto que sente saudade de vocês Tanto que sente saudade de nossa rotina Da CEI, das coordenadoras Professoras, dos auxiliares de limpeza Do pessoal da cozinha Do pessoal, enfim, de todos Da Joana, da Bete, da Cláudia Não dá pra dizer o nome de todos Da Ju Todas as professoras, tá certo? Dona Maria, a Cris Enfim A gente sente uma saudade imensa Mas nesse momento Nós temos que estar aqui Quietinhos, dentro de casa Fazendo o possível Se saírem Tomem bastante cuidados, tá bom? Logo, logo Tenho certeza que nós vamos estar todos juntos Fica um abraço aqui da PRO Rita Tá, tá bom? E é isso, crianças Logo, logo Nós vamos estar lá na CEI Ciranda Cirandinha No nosso agrupamento Todos juntos, tá bom? Um abraço pra vocês, tá? Tchau, tchau, crianças